O técnico Luiz Felipe Escolares sequer divulgou a relação dos jogadores que estão concentrados. Imaginem um time para enfrentar o São Paulo. Só será mostrado mesmo no vestiário. Mas a informação que a Itatiaia tem é que Lemos e Saravia, que estavam no departamento médico, ontem fizeram um treinamento à parte na academia e estão concentrados com os demais jogadores. Eles devem atuar contra o São Paulo logo mais. Para o lugar do Jamerson, que cumpre suspensão, terceiro cartão amarelo, Igor Rabelo é a primeira opção. O provável time do Atlético para logo mais, acreditando que joguem Saravia e também o Lemos. Everson, Saravia, Igor Rabelo, Lemos e Guilherme Arana na lateral esquerda. Otávio, Zarate, Edenilson e Igor Gomes, o ataque do Atlético com Paulinho e Hulk.